Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de rir da ação. O conteúdo abordado será o gênero fábula. Bom, todos os gêneros nós costumamos falar sobre a definição, sobre as características, sobre os elementos. Isso é muito importante para que nós conheçamos esse gênero e para que a gente possa escrevê-lo de maneira correta. Vamos lá para a definição do gênero fábula. Composição narrativa em que os personagens são animais que apresentam comportamentos e características humanas, principalmente a fala. Então, na fábula é um texto narrativo, certo? Nesse texto narrativo os personagens serão animais e esses animais vão possuir características humanas. A principal delas é a fábula. Tem caráter educativo e ao final vai trazer um ensinamento, fazendo uma analogia com o cotidiano. Então, a fábula é muito utilizada por ter esse caráter educativo. No final da fábula, sempre ela vai trazer um ensinamento, que é a famosa moral da história. E esse ensinamento vai fazer uma analogia com as nossas situações do dia a dia. Objetivo. Bom, quais são os objetivos ao se produzir uma fábula? Primeiramente, é a transmissão do conhecimento, de moral, da cultura e dos costumes. As fábulas vão trazer essa questão do conhecimento sobre uma determinada época, a moral, não é isso? Da cultura e dos costumes. A fábula vai transmitir esse tipo de conhecimento para os demais. E qual é o objetivo didático pedagógico? Ou seja, por que nós utilizamos o gênero fábula dentro da escola? Primeiramente, disseminar valores essenciais em relações sociais. Então, a fábula, ela vai o quê? Fazer com que as pessoas compreendam, com que as pessoas vejam quais são esses valores essenciais, valores necessários para que a gente possa se relacionar melhor com os nossos colegas. Aborda também conflitos da vida dos seres humanos em sociedade de maneira lúdica. O que ela vai fazer? Ela vai abordar esses conflitos que podem estar acontecendo no nosso dia a dia de uma maneira mais lúdica, de uma maneira em que a criança não perceba, mas que ela entenda que esses problemas existem dentro da nossa sociedade. Vamos falar um pouco sobre a origem das fábulas. Como foi que a fábula surgiu? Como foi que tudo começou? Primeiramente, ela foi nascida da tradição oral. Como assim tradição oral? As fábulas, elas eram faladas, contadas de maneira oral entre a população. E por isso ela nasceu. As pessoas contavam essas histórias, falavam, narravam. E aí a fábula surgiu. Ela surgiu no Oriente. Foi costume entre os povos assírios, sumérios e babilônios. Então, assim, ela é bem antiga. Mas ela se desenvolveu mesmo, foi na Grécia Antiga, principalmente pelo escravo grego Exopo. Então, por mais ela tenha surgido no Oriente, ela foi desenvolver, crescer mesmo na Grécia Antiga, através do Exopo, que era um escravo grego. Nessa época, a liberdade de expressão era limitada. Ou seja, as pessoas não podiam falar o que pensavam. Não podiam debater determinados assuntos e reclamar da forma de governo, por exemplo. Então, não havia, assim, uma liberdade de expressão. Tudo era muito limitado. Tinha que controlar o que falavam. Esse tipo de narrativa foi utilizada para se opor à opressão, para criticar os usos, costumes e governos. Lembra que eu falei que a fábula vai trazer assuntos que estão relacionados ao nosso cotidiano? Nessa época que ela surgiu, também. Elas eram utilizadas para o quê? Para demonstrar o quê? Que as pessoas não gostavam do momento que estava acontecendo, da opressão que elas sofriam, dos costumes que tinham da época, de como o governo estava tratando a população. Então, ela foi utilizada para se opor. Eles, nesses textos, eles pegavam essas situações, que eram situações que eles consideravam ruins, colocavam dentro da história para que a população tivesse acesso ao que eles pensavam. Os autores usavam animais como personagens de suas histórias para escapar da repressão que poderia haver por parte de quem fosse criticado. Assim, a fábula servia como um código para que as críticas fossem feitas de maneira subjetiva. O que eles faziam? Eles utilizavam animais nas fábulas, nas histórias, e continuavam criticando, principalmente, a forma de governo daquela época. Mas aí, caso o governo desconfiasse, poxa, estão criticando? Não, não, são animais, não tem nada a ver com pessoas. Estamos falando aqui em historinhas de animais. Então, é uma maneira de escapar do que eles estavam fazendo. Eles criticavam, mas como não queriam ser, no caso, punidos por essa crítica, utilizavam animais para poder agir de uma maneira subjetiva, para não ser uma maneira muito direta, de uma maneira mais discreta e indireta. As fábulas de Esopo são repletas de mensagens que apresentam contraposição entre os mais fracos e os mais fortes. Na maioria das vezes, os mais fracos vencem os mais fortes utilizando a astúcia. O que o Esopo fazia? O Esopo criticava aquela forma de governo da época, criticava essas situações, utilizando esses animais. sempre ia ter o mais fraco e sempre ia ter o mais forte. Ele julgava mais fraco a população, por exemplo, os escravos, mais forte o governo. Mas, o que ele dizia? Que sempre o mais fraco ganhava por ser mais astucioso, por ser mais esperto. O que ele estava fazendo? Ele estava sendo esperto, ou seja, ele estava criticando o governo de uma maneira tão esperta que nem mesmo o próprio governo desconfiava. E era isso que ele utilizava nessas fábulas dele. Os fracos ganhavam por serem mais espertos do que os mais fortes. Por volta do século I a.C., o Romano Fred fixou a forma literária do gênero escrevendo sátiras amargas. Diferente do Esopo, o Fred pegou as fábulas dele e começou a escrever o quê? Comparações bem duras, bem amarras, difíceis de serem lindas. Mas, por volta do século XVII, a fábula foi recriada. O francês LaFontaine reescreveu e propagou as fábulas de Esopo, atribuindo a elas um uso educativo. O que o LaFontaine fez? Ele resgatou essas fábulas, principalmente as do Esopo, certo? Reescreveu essas fábulas e colocou nessas fábulas o quê? Um caráter mais educativo, para que essas fábulas pudessem ser utilizadas principalmente nas propostas didáticas pedagógicas. Ou seja, vamos utilizar essas fábulas para educar, vamos utilizar essas fábulas para que as crianças possam compreender certos problemas. Então, LaFontaine pegou essas fábulas e transformou em fábulas educativas, em histórias educativas. Vamos para as características das fábulas. Primeiramente, uma narrativa ficcional breve, ou seja, ficcional é uma história contada, fictícia, porque não é real. E é breve, ela é um texto curto, não existem fábulas enormes. As fábulas são textos mais curtos. Os personagens são antropomórficos. O que isso quer dizer? Animais com características e comportamentos de pessoas, de humanos. Por isso, nós chamamos de antropomórficos. Através do comportamento dos animais, ele vai representar as virtudes, qualidades e defeitos dos seres humanos. Ou seja, como esses animais têm características dos seres humanos, eles vão, através desses animais, demonstrar as virtudes, as qualidades, também vão trazer os defeitos de todos os seres humanos. Podem apresentar diferentes versões de uma mesma história, pois é um gênero transmitido oralmente. Então, por exemplo, se você pegar a fábula da Cigarra e a Formiga, ela vai ter várias versões. Por quê? Como ela é transmitida de maneira oral, cada pessoa transmitia do seu jeito, mudava uma coisa ou outra. Então, elas podem ter diferentes versões de uma mesma história. É escrita em prosa ou pode ser escrita em verso. Lembrando que prosa é aquele texto que tem os parágrafos, mas também existem fábulas escritas em versos e estrofes, como a estrutura de um poema, por exemplo. A linguagem é uma linguagem simples, objetiva e direta. Ou seja, ela é uma linguagem simples, objetiva. Por quê? Porque é uma linguagem que qualquer pessoa vai ler, ela vai direto ao ponto, ela não vai trazer outras coisas. É uma linguagem bem direta, bem objetiva. A pessoa que vai ler, de cara, vai entender qual é a função daquela fábula, sobre qual assunto ela está sendo retratada. A temática é variada, certo? Mas está muito relacionada às situações do nosso dia a dia. Mas ela pode abordar qualquer tema. Presença de diálogo, isso é muito comum nas fábulas. Os animais vão conversando entre si. Utiliza como recurso a ironia. Nos textos das fábulas, a gente pode perceber que algum personagem vai trazer o quê? Um tom mais irônico com relação a toda a situação. O caráter, como a gente já falou, ele é educativo. Ele tem a função realmente de transmitir mensagens que ajudem no processo de desenvolvimento das crianças. e vai trazer uma lição de moral no final da história. Que é isso que vai diferenciar a fábula dos demais gêneros. Apesar de ser um texto narrativo, o que diferencia a fábula dos outros gêneros? Primeiramente, a questão dos animais. E outra situação, que é a questão da moral da história, que vem no final, que é a famosa lição de moral. Elementos. Bom, quais são os elementos que fazem parte de uma fábula? Primeiramente, os personagens, que podem ter o protagonista, que é o personagem principal, que no caso seria o mocinho da história. O antagonista, que é o personagem que vai se opor ao protagonista, ao vilão. Nós temos os códigos juvantes, ou então o que a gente chama de figurantes. Só que é os personagens que não são tão importantes, mas também participam da história. O narrador, a gente tem dois tipos, certo? O personagem é o narrador observador. No narrador personagem, vai ser contado e vai participar da história. Aquele famoso eu. E no narrador observador, vai contar e não vai participar da história. Como, por exemplo, um jogo de futebol. Que o narrador está contando o jogo, dizendo tudo o que está acontecendo, mas ele não está jogando. Nas fábulas, vai prevalecer aquele jogo do narrador observador. Tempo, gente, é quando aconteceu. Pode ser um tempo daqueles tempos mais históricos. Há muito tempo atrás, né? Então, assim, não precisa trazer o dia, mês, o ano. Pode ser um tempo mais, dizer uma maneira mais abrangente. Há muito tempo atrás. Mas é o tempo quando acontece a história. Esse passo, no caso, é o cenário, o local. Foi numa floresta. Foi num próximo ao rio. Onde aconteceu a história. E a moral da história, que é aquelas lições de moral, que vem, que traz a mensagem transmitida de caráter didático, de caráter educativo. Estrutura. Bom, nós vimos que aqueles elementos, eles existem, mas como eu posso estruturar aqueles elementos dentro do meu texto? Como é que eu posso montar uma fábula de acordo com essa estrutura? Primeiramente, o título, que vai fazer uma referência aos personagens. Você pode observar que o título é um título bem direto, que vai trazer os personagens da história. É a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga. É um título, assim, bem simples e que traz os personagens principais da história. Primeiro parágrafo, no caso, seria a introdução, que vai apresentar os personagens e a situação inicial. Por exemplo, a introdução da fábula da cigarra e a formiga. Vai mostrar a cigarra brincando, as formigas trabalhando, que é a situação inicial. A formiga trabalha, a cigarra estava só plantando e os personagens cigarra e a formiga. Desenvolvimento, os personagens vão interagir em torno de uma situação. O que vai acontecer? A cigarra vai chegar ao inverno, a cigarra vai pedir comida para as formigas. Então, o que vai acontecer? Eles vão interagir, eles vão ter aquele momento de diálogo, eles vão conversar no meio dessa história. O famoso meio da história é o desenvolvimento. Conclusão, que é o final surpreendente, que vai gerar a reflexão dos leitores sobre o ensinamento. A conclusão é o final da história. No caso, as formigas vão dizer que não vão dar nada para a cigarra, porque a cigarra ficou cantando porque quis. E aí, a moral da história, que é aquela lição de moral. Por exemplo, aqui eu coloquei a lição de moral da lebre e a tartaruga. Prece é a inimiga da perfeição. Então, essa moral da história é a lição que você vai estar transmitindo através daquele texto. Aqui eu coloquei os principais autores de fábulas, os que são mais conhecidos. Nós temos o Esopo, que foi o primeiro, o mais conhecido, digamos assim. O Fredo, que foi aquele que fez aquelas sátiras mais amargas. O La Fontaine, que ficou super conhecido por ter publicado, reescrito as fábulas de Esopo, colocando, dando a elas um caráter mais educativo. E aqui no nosso país, nós temos o Monteiro Lobato, que escreveu também fábulas divinas, maravilhosas. E aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas fábulas que são bem conhecidas e trabalhadas, que a maioria das crianças já conhecem, que é a Cigarra e a Formiga, a Lebre e a Tartaruga, Arranho e o Touro, Leão e o Rato, Cavalo e o Bull. Existem outras tontas que eu não coloquei, não citei, mas que também são bem interessantes. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau!